Música Salve amiga, salve amigo ligado aqui no canal meu por hora com Rodrigo Matar Todo mundo já sabe né, que já tá presente aqui inscrito, não inscrito, que está no clube de membros Que toda quinta-feira é dia de recordação, dia de TBT Vamos celebrar a história e a memória do esporte a motor em duas e quatro rodas no Brasil e no mundo Desde já, já vou admitir que tem um pequeno erro no Quas Heróis Coisa de quem vai, escreve, acaba deixando passar batido Um erro que é imperdoável Pois trata-se da data do falecimento do piloto que é o destaque do TBT dessa quinta-feira Trata-se daquele nome que ficou marcado pelo menos na minha vida Desde que eu comecei a acompanhar o automobilismo Acho que mais do que qualquer outro, mais do que os contemporâneos que não venceram corridas Como o piloto mais azarado da história da Fórmula 1 Acho que os mais velhos já pescaram E alguns dos mais novos que já certamente ouviram falar dele ou acompanharam neste livro A sua trajetória Quas Heróis que inclusive terá lançamento presencial no Rio de Janeiro E aguardo vocês no próximo dia 16 do Vizinhando e Mané Da Boulevard 28 de Setembro, Vila Isabel, a partir de 7 da noite Temos um encontro marcado Então, você que já leu esse livro ou ainda não leu Saiba que Chris Amon é uma das personagens de quais heróis não poderia ficar de fora O lendário piloto neozelandês nascido em Bulls em 1943 E que morreu em 3 de agosto E não em 3 de abril Às vezes acontecem pequenas mancadas Então, em 3 de agosto de 2016 Há, portanto, 6 anos Chris Amon Christopher Arthur Amon Nos deixava Ele que morreu em Roto Rua De câncer Na sua Nova Zelândia natal O Chris tem uma história muito peculiar Porque ele começa a guiar com carros dos seus pais Na fazenda que os Amon possuíam na Nova Zelândia E aí ele é descoberto por Reg Parnell Aos 19 anos Então, um talento muito precoce Como Bruce McLaren Como Jack Brabham Como outros que acabaram descobertos na Oceania Que era um continente muito distante da Europa Tanto quanto a América do Sul Mas os ingleses Que foram colonizadores daquela região Iam pra lá com alguma frequência E o Parnell não, por acaso, estava lá numa Winter Series Australiana e Neozelandesa E descobriu o Chris Amon E trouxe o Chris Amon com menos de 20 anos de idade Para estrear no automobilismo internacional E consequentemente na Fórmula 1 Mas se vocês imaginam que o Amon teve sorte O bastante Nos primeiros anos dele De sua caminhada na categoria máxima Vocês estão redondamente enganados Ele teve um rosário de problemas Era carro que não ficava pronto Era carro que passava pro patrão Ele viveu até 66 Todo esse tipo de experiência Tentando se classificar com modelos Lola Com modelos Lotus Com modelos Cooper Com Brabham E também com McLaren Já que em 66 O Bruce McLaren Contratou o Chris Amon Pra ser um de seus pilotos Só que o Chris Amon Praticamente mandou Pela equipe de Bruce Leslie McLaren E por coincidência ou não Os dois correram juntos E ganharam As 24 horas de Le Mans De 1966 Então Se era Um momento Pro Chris Amon mostrar Que ele era aquele piloto Que o Reg Parnell Acreditava que era A vitória de Le Mans Sobre o carro de Danny Hume E Ken Miles Acabei lembrando Do Sidebike Ken Miles O carro que foi derrotado Naquela final polêmica Nas 24 horas de Le Mans De 1966 Tão falada do filme Ford vs Ferrari Com o Christopher Bay Fazendo um perfeito Ken Miles Foi inacreditável E o Matt Damon Como Carol Shelby Recomendo vivamente Que vocês assistam Com todas as licenças Poéticas Que a película tem O Ford vs Ferrari Embora fale muito pouco E fale de raspão Do carro de Amon E McLaren Que é mostrado O carro preto Naquela oportunidade Mas essa vitória Ela sedimenta O talento do Chris Amon E que Inclusive Ele jamais Terminaria Nenhuma outra prova De Le Mans Depois dessa vitória De 66 É bom lembrar Isso também está No Saudades Pequenas Todo Com as heróis Claro E aí A carreira do Chris Amon Decola E logo aos 22 23 anos de idade Ocorre o seguinte Temporada de 67 Ou 68 Eu já não estou Mais lembrado Vou ter que recorrer Aqui ao livro Que negócio de cola Sabe como é que é Passado o capítulo Do Michele Alboreto Vamos ao Capítulo do Alesi E aí depois vem Seu Chris Amon Pela ordem Alfabética De sobrenomes Muito bem Aí está o seguinte Em 67 O Chris Amon Teve um Contrato oferecido Pelo comendador Enzo E ele ia trabalhar Sobre a chefe Do Peter Chet No Endurance E correr Na equipe de Fórmula 1 Ocorre que Em 68 O Amon Teve que liderar A equipe sozinho Porque o Lorenzo Bandini Morreu O Mike Parks Segundo o meu relato Aqui Fraturou as duas pernas Numa batida Em Spa Francochamps E o Ludovico Scafiotti Que vencera pela Ferrari Uma prova de Fórmula 1 Em 66 Estava temporariamente Afastado Do automobilismo E o que o Chris Amon Faz? Uma de suas melhores Temporadas Na Fórmula 1 Correndo com a 312 Só que no ano Seguinte O Chris Amon Se desentende Com a equipe Briga com todo mundo E sai da Ferrari Ele achava Que a Ferrari Não tinha carro Bastante Para lhe oferecer Possibilidade De brigar Pelo Campeonato Mundial Ou brigar Por vitórias Que ainda Não tinham surgido Embora ele tenha Feito um campeonato Espetacular Na série Tasmaniana Com a lendária Dino 246 E aí o Chris Amon Para 1970 Assina com a March Que era uma equipe Que estava em formação E que precisava De gente experiente Para andar Na Fórmula 1 E coincidentemente Ao primeiro carro Para o motor Cosworth Que o Chris Amon Guia Na sua carreira O Chris Amon Venceu Uma prova De Fórmula 1 Mas não Uma corrida oficial Ele ganha O International Trophy Em Silverstone O troféu internacional Havia duas provas Extra campeonato A corrida dos campeões E o International Trophy Essa prova Ele ganhou Com o March 701 Mas o Chris Amon Depois de vários Azares ao longo Do campeonato Provas Que poderia ter ganho Inclusive o GP De Watkins Glen Que caiu no colo Do Emerson Fittipaldi Depois que o carro Do Pedro Rodrigues Ficou sem combustível O Chris Amon Brigou com o Max Mosley Ele não tinha problemas Com o Robin Herder Ele gostava Do trabalho do engenheiro Que ele conhecia Da McLaren Mas Lidar com o Max Mosley Não era uma das tarefas Mais fáceis E o Chris Amon Saiu da Marte E foi para a Matra Para correr também Em esporte protótipo E aí Com o modelo MS 120 Ele vence outra prova Não oficial Válida Não válida Pelo campeonato mundial De Fórmula 1 Que era extra campeonato A prova de homologação Do GP da Argentina Que foi disputada Em Buenos Aires Quer dizer O Amon tinha talento Para ganhar corrida Fato Mas corrida oficial Que é bom Não ganhava Então vinham Pôr positions Vinham voltas rápidas O cara liderava Dominava como aconteceu Em Clermont-Ferrand Teve um pneu furado No GP da Itália De 71 Ele poderia ter ganho E vocês sabem O que aconteceu Uma viseira descolou Do capacete Ele começou a ficar tomando Vento na cara E no vácuo Meus amigos e minhas amigas Tomar vento na cara Não é uma das coisas Mais agradáveis Para nenhum piloto E aí Nada deu certo Para o Chris Eamon Na Matracinca Temporadas De resultados De pódios Mas brilho Pouco E Vitória Que é bom Nada 1973 E Chris Eamon Resolve abraçar Um projeto No qual ele foi convencido Pelo empresário dele O britânico David York Que também convenceu O conde Vitório Rossi Que patrocinar Uma pequena equipe Italiana Chamada Tecno Dos irmãos Pedersani Seria bom negócio E foi uma barafunda A temporada de 73 Na verdade A Tecno Já estrearam Um ano antes Com o Nani Gali E Derek Bell Um carro Sem nenhuma atenuante Em termos de performance Era um carro Com motor 12 cilindros opostos Boxer Que mal dava 460 cavalos Era um carro fraco E o Chris Eamon Tentou trabalhar Com esse carro Com a versão Do Tecno 73 Para ver se melhorava E na estreia do carro Em Zolder O Chris Marcou um ponto Depois ele se classificou Muito bem No grid Do GP de Mônaco Só que Havia um choque De ideias Entre o Gordon Fowell Que era um engenheiro Que o Chris Eamon Levara Para a equipe E também para Um outro Engenheiro Que era o Alan McColl Que tinha feito o Tecno Com o qual O Chris Eamon Pontuara em Zolder O PA 123 Barra 3 Então com o Tecno Goral Que era o carro Dos sonhos Do Chris Eamon Ele não conseguiu Fazer mais Absolutamente nada Todo mundo Se desentendeu A equipe Virou um caos Coletivo E aí O patrocinador Se retraiu O Chris Eamon Ficou insatisfeito Com as performances Do carro E antes do GP Da Itália Ele pediu demissão E foi embora Isto posto O Chris vai para Tihel Para andar Num terceiro carro Incrivelmente Morre François Sever No trem No classificatório Para o GP Dos Estados Unidos De Watkins Glen Imaginem Chris Eamon Não seria lembrado Por Ken Tihel Para andar Na equipe Em 74 Jack Stewart Também se aposentara Ken Tihel Escolhe Jody Schechter E Patrick Depaê Detalhe Antes dele acertar Com a Tecno O Chris Eamon Estava inclinado A voltar para March Mas já havia sido Prometida a vaga A Jean-Pierre Jarrier Que faz o neozelandês Para 74 Recusa uma oferta Da Brabham Para se tornar Piloto Barra construtor Ele pega o spoiler Da Tecno Monta a sua A própria equipe Com o dinheiro De John Dalton Com um projeto De Gordon Fowell Levemente inspirado No Tecno Goral Mas também Na Lotus 72 E no McLaren M23 E faz Uma prova Com esse carro Grande prêmio Da Espanha Em Harama Uma prova Que começou Com pista Molhada E depois secou Aí o Eamon Não teve Nenhuma outra Possibilidade De andar mais Com o carro Ele não se classificou Em Dijon Prenoir Em Mônaco Acabou não Correndo Embora tenha Se classificado E em Nuburgring Levou o carro Para o GP Da Alemanha Mas o Chris Adoeceu Botou o Larry Perkins No carro E o Larry Perkins Não fez absolutamente Nada digno De nota Onde Eamon Acaba a temporada De 74 Na BRM Já decadente No lugar De Henri Pescarolo E nem se classifica Numa das corridas Finais Do campeonato Depois Mais sólidos Mais sólidos Na Endurance Inclusive Com direito A duas vitórias Nas 24 horas De Le Mans Em 71 Com o Helmut Marco E em 76 No ano Em que se aposentou Das pistas Com o Jack X Daí O Chris Eamon É contratado Para fazer uma prova Teste E o Morris Não gosta Do trabalho Do Chris Eamon Porque o Chris Eamon Passa a ser O primeiro piloto Dentre todos Que o Morris E não tinha contado Até aquele momento Na Fórmula 1 Um piloto capaz De passar um feedback Sobre a performance Do carro Então moveu-se O airbox Que havia O periscópio Para a entrada De ar do motor Para a frente E o carro Ganhou velocidade E performance Numa pista rápida Como a de Monza Então a colaboração Se estendeu Até o fim Do ano De 75 E o Chris Eamon Assinou com a Insign Para correr o campeonato De 76 E tudo correu bem Apesar do azar Do Chris Eamon Que lhe custou Uma performance Impossível pódio Em Understop Quando ele Pegou pronto Uma rodada Do Patrick Depayé Ele estava Numa corrida ótima Em Brands Hatch Quando quebrou E aí veio Um acidente Gravíssimo No Lauda No Mulgring Onde o Chris Eamon Acaba sendo Junto A Harold Ertel A Brett Lunger A Arthur Merzario A John Watson E a Emerson Fittipaldi Mas alguns não vão me lembrar os nomes Pilotos que acabam retirando O Nick Lauda John Watson também Se eu falei já o nome dele Peço desculpas Mas foram 6 ou 7 pilotos Que ajudaram no resgate Do Lauda O Eamon era um deles E aí o Morris Não Tenta obrigar o Chris Eamon A voltar para a segunda largada E o Eamon se recusa A sentar no Ensign Para correr aquela prova E aí Os dois batem boca Cresce o tom da discussão E o Eamon Pede demissão No ato Claro Há depois Uma questão Contratual A ser decidida Na justiça Os dois se resolvem E o Chris acaba sendo lembrado Por Walter Wolff Para tentar uma última vez Se classificar para um GP De Fórmula 1 Em Moosport no Canadá Mas um fortíssimo acidente Acabou Com a carreira do Chris Eamon Que teve Pelas minhas contas 96 GPs disputados Pelo que eu me lembre Em 126 provas Nas quais esteve inscrito Com 5 poles 3 recordes de volta 11 poles 83 pontos somados 183 voltas na dianteira E 852 quilômetros Liderando corridas Isso tudo O Chris Eamon Estava ainda com idade Para poder continuar correndo Se quisesse Estava com 33 Para 34 anos Quando em 77 Ele decide Que ainda tem Mais alguma contribuição Para dar no automobilismo E vai para a série Canaan Correr para Walter Wolff Como protótipo Wolff da Lara Só que o Chris Eamon Enchou o saco Na primeira corrida E ele recomendou A Walter Wolff Que contratasse Um canadense Encapetado Gilles Villeneuve E Gilles Villeneuve Começa a andar Dos Wolff da Lara Chris Eamon Fora um dos muitos Que viu Gilles Villeneuve Assombrar Um grid que tinha Alan Jones Vitório Brambilla E James Hunt Numa prova De Fórmula Atlantique Disputada Entre o Arrivier O circuito urbano Daquela região Daquela cidade Próxima a Quebec E essa prova Marca a entrada Do Villeneuve Na Fórmula 1 Porque o James Hunt Saiu correndo Para recomendar O John Hogan Da Marlboro Que havia um fenômeno Solta Só que Chris Eamon Tinha outra pessoa A quem falar Enzo Ferrari E também A Daniele Aldetto O Daniele Aldetto Que era O chefe da equipe Ferrari Depois da saída Do Luca de Montezemolo E esse cara Um dirigente italiano Detestava o Niquilauda Então foi de colher Para o Daniele Aldetto A recomendação De Chris Eamon A Enzo Ferrari Que contrata Villeneuve Para a temporada De 78 Mas incrivelmente Villeneuve Já estreia Pela Ferrari Em 77 Vejam Que o olhar clínico De Christopher Arthur Eamon Nos trouxe Uma Pérola Do automobilismo Que é Gilles Joseph Henri Villeneuve Canadense Bombeiro Voador Cuja morte Completou 40 anos Esse ano E Chris Eamon E Chris Eamon Que foi Depois Corresponsável Peço Peço desculpas Por ter Lido Alguns trechos Do Quase Heróis Mas tudo bem Tá beleza Acho que eu tô Desculpado A gente volta Na próxima quinta Com mais histórias Com mais personagens Marcantes Da história Da velocidade Do Brasil E do exterior A gente se vê Tchau Tchau